Bom pessoal, vamos lá. Eu estou com uma receita de pão de campo aqui. Eu passei as informações dela. Essas informações aqui, que são os percentuais. Eu passei esses percentuais para um papel e fiz o cálculo. Então, eu vou explicar para vocês como trabalhar com a regra de três simples para a gente fazer conversão de valores e para que eu consiga chegar nos números ideais para eu fazer o pão. Então, a primeira coisa que vocês têm que pegar são os valores em percentuais. A farinha sempre vai somar 100%. O resto vocês vão somando. Lembrando que onde estiver aqui, ponto. Tem que pôr. E aí eu chego em um valor total com farinha branca, integral, água, sal. O fermento seco que a gente vai usar, 0.2%. Eu nunca recomendo que você passe a usar. Use até 1.5% de percentual de fermento seco. O cavel, ele sugere que você use até 2% no máximo. O levain, que é o nosso fermento mais importante aqui, que é o que vai dar o sabor. Ele está levando aqui 20%. Então, a gente chega nesse valor aqui de 200.3. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer dois pães de 500 gramas. Então, eu coloco 50 para cada pão a mais, por conta da perda de peso. Lembrando que você tem aqui uma hidratação de 78%. É um pão bem, mas bem hidratado. Pode até diminuir essa hidratação. Ele, obviamente, vai perder bastante água. Então, a gente cria uma margem aqui. Eu gosto de usar um pouco mais de 30%, mas pode usar 30%. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor aqui que você tem, certo? Então, eu vou fazer 1,1 kg. Eu vou multiplicar ele por 90% da farinha branca. Vou dividir por 203. E vou ter um resultado de 494 e quebrado. Eu arredondei para 495. A mesma coisa eu fiz com a integral. Você multiplica 1.100 por 10. Divide por 203. Você vai ter o valor. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem o valor de gramas. E aqui eu tenho os percentuais. Quem quiser dar uma olhada, pausa aí. Faça os cálculos vocês. Depois, para fazer a inversão, é praticamente a mesma coisa. Vocês colocam aqui. Vai fazer por esse valor de base. Vai ficar aí embaixo. Não tem muito segredo, entendeu? Eu acho que isso é bastante importante. E lembrando que tudo aqui está medido em gramas, tá? Então, se você for usar algum óleo, ele vai ter um peso diferente do que o peso da água, né? Questão de densidade aí. É isso aí. Espero que eu tenha ajudado algumas pessoas aí que vira e mexe, me perguntam, tem dúvida. Isso é algo bastante útil para quem trabalha com comida. Ou até você quer fazer alguma coisa em casa. Quem não consegue acertar o arroz, aí um exemplo. Pesa água. Vocês vão sempre acertar o arroz. Indiferente da proporção. Abraço para vocês. Espero ter ajudado aí.